e é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindo aqui é o canal foi de fifa hoje pessoal dia 15 do 9 2022 já quase chegando aí no fim do fifa 22 praticamente já estamos no fim né já peça aí gente deixa o like se inscreve nos ajuda aqui a crescer que o canal foi de fifa então faltando exatamente aí 12 dias né faltando 12 dias aí para a chegada do fifa 23 vamos aqui já finalizando aqui pegar que a premiação do divisão rival tá da quarta aí a gente tá aí na quarta divisão nona temporada né então vamos resgatar aqui os prêmios de hoje dia 15 do nove né vamos lá então temos aqui a primeira opção né primeiro que ela vai vir aí um mega pacote raro um pacote ouro prime jogadores 400 é ponto da champion né tem isso aqui não é muito isso vamos pegar o que tiver mais pacote né isso aqui já vem dois mega pacote raro dois pacotes ouro prime de jogadores e 400 pontos aí o terceiro ele vem um mega pacote raro um pacote ouro prime e 20 mil moedas ali mas pode ser expondo a champion né vamos pegar então aqui o do meio aqui que vai vir mais opções de pacote para ser aberto né vamos lá seja todos bem-vindos aí gente seja bem-vindos então aqui a premiação aqui da divisão quatro né a gente não jogou muitas partidas da divisão rival né devido a copa né tá para expandir alguns campeonatos aí também aquelas copa lá que perde você toma bastante tempo aí então cabe ficar um pouco enrolado aí então vamos lá gente então pega aí esses dois mega pacote raro dois pacote ouro prime de jogadores aí também né vamos lá é isso aí vamos abrir então os quatro aqui né os quatro tech vamos lá e é isso aí lembrando que é tudo inegociável né se ver algum aqui repetido aqui que eu não tenha a gente faz aquele melhoria é 82 mais vamos lá abrindo o primeiro pacote prime de jogadores vamos ver o que que vai vai vir aí não foi nem telinha né a gente não é se a veio o correr aí 81 né 81 só de overall bem fraquinho né mas vem bastante bastante jogador aqui de overall é que dá para a gente aí negociar também né então vamos os que o repetido tiver aqui no clube a gente troca e tenta ver se negociar se não fazemos uma melhoria 82 mais aí então vamos lá mais um mega pacote aqui o pacote ouro prime de jogadores o hombre mais um talvez telinha né atacante veio o cramarique né 83 de overall só vai chegando o fim aí vai abandonando o jogo né como vocês podem ver também abandonado aí que eu poupa aqui novamente né então isso aqui então o option frente não descartar ele né então a gente vai fazer o melhoria aí pessoal é o melhoria 82 a mais né então vamos lá toda vez que vem algum repetido lembra que a gente começou a fazer aqui também o salar né vamos ver se a gente consegue terminar antes do do fifa e o que compensa é fazer 85 mais tá gente 85 mais aí você acaba acaba juntando bastante jogador aí tá com o jogador lá ótica né isso tá ali e agora o recente são seis né seis jogador opa tirei o ouro dali né chá ouro raro seis peças de ouro rádio crescente aqui só pede 30 de entrosamento né então tanto faz ali deixar é bom deixar um outro aí da mesma liga né para não perder tanta química aí depois você pode deixar os jogadores nos locais aleatórios aí tá e a gente vamos pegar cinco agora cinco jogadores é é o comum né então deixar ela decrescente também para pegar de overais é mais baixa aí né e não são cinco aqui então a gente pega de 75 para baixo e não sei que a gente deixa na nas suas posições né para poder não perder tanta química ele é só mandar aqui já é o ponto 39 de overall vão abrir aqui então 82 ou mais é feita aí vamos ver se a gente pega alguma coisa legal vamos ver aqui que veio então veio o craguearela ali os 92 então vamos pegar as caixinhas dele e assim a gente não vai vai farmando jogadores aí então vamos abrir mais um pack ver se não tem muita coisa repetida né vamos lá mais um e agora mega pacote raro né vem 30 né 30 e aí os jogadores e consumíveis né vamos ver o top seleção em da temporada viu de que clarei até pode né embora a gente já fez o de o tinha feito de a gente tem medo o objetivo do anterior né eu degarde aqui também eu vou atende Isaac bastante cartinha aqui frente utilizamos em mim lá para ir fazendo ao falar né bacana Oi e aí vem mais três repetida aqui vamos ver se eu tenho negociável a gente aproveita se não a gente faz um melhoria 80 a gente descarta e se eu informa aqui porque não tem jeito né então vamos lá mais um é mais um mega pacote raro aí gente mais um vamos lá essa aí foi a premiação então da divisão rival do dia 15 né telinha atacante veio aí o volante 83 alemão aí é muito fraco ver a premiação da divisão rival às vezes não compensa muito não viu é isso aí que veio pessoal essa foi a premiação não veio ninguém repetindo né tá bom mas bem fraquinho é realmente aí já deixou para lá o 22 pessoal é isso aí muito obrigado Deus abençoe deixa o like aí para fortalecer o canal tamo juntos abençoe